Fala galera, Ninja Pinto aqui, professor Matheus Saramago. Vou mostrar uma posição saindo da Adela Riva, o One Leg, daí depois terminando o triângulo. Vou começar aqui com a pegada no pé e na lapela, vou empurrar o joelho, tirei o pé do chão, escorreguei aqui, entrei com o ganchinho. Essa mão vai entrar aqui e fazer uma pegada na manga. Daí o que eu vou fazer? Eu vou escorregar o meu pé no meio da perna e do braço. E o outro pé vai escorregar para cima aqui. Então eu vou estar lutando com ele aqui, escorreguei, entrei, fecho o triângulo. De novo, estou aqui, empurrei, tirei o pé, entrei o ganchinho, peguei a manga. Estou aqui brigando, termino com o triângulo. Obrigado, posso.